I've got a music It's the remix, oh Let's go, let's go Dizes que és mulher independente Que vive a vida de uma forma inconsequente Mas tu precisas até paz e amor De um homem que te faz sentir muito calor Eu já, já, já passei dessa fase Essa só de liberdade realmente é kamikaze Kamikaze, big, big, when you're tripping up Atendo o telefone Quero ficar bem louca numa boa de rolê Meu celular vou desligar sem hora pra voltar Vou sair e desta vez sem dar satisfação Preciso ouvir um peso, sei que vai aliviar E se quiser saber pra onde vou Precisa me seguir De longe bate o som Hip, hop, black, R&B Quero me divertir a noite toda pra valer Deixa pra depois Deixa pra lá Não quero desligar Tá louca, leve, solta Prontinha pra escolher Alguém na madrugada Só pra substituir você E se iria pegar no pé Juro que vai se arrepender Ela demorou Demorou, demorou Desculpa se não sou tipo bunda Pode ir Agora é minha vez de te enrolar Trouxe você Se enganou Se achou que ia me curar Ah, me esqueci De dizer Que não houve amor jamais Como faz Descobri Uma boa de rolê Tá louca, leve, solta Prontinha pra escolher Alguém na madrugada Só pra substituir você E se iria pegar no pé Juro que vai se arrepender Ela demorou Demorou Desculpa se não sou tipo bunda Chega desse jogo Porque já não dá You need the cool That looks extra fly A bear will just To make you feel wet I'm a wet MF We can touch the sky How high Essa mulher é muito foda Toda horror Fingida fazendo coisa Que não era E que tá No final de cada noite É pra minha casa Quero descer e vai E se quiser saber Pra onde vou Precisa me seguir De longe bate o som Hip hop Black R&B Quero se divertir A noite Esforço pra valer Não quero É uma louca Deve soltar Não tinha pra escolher Alguém na madrugada Só pra substituir você E se iria pegar no pé Juro que vai se arrepender Ela demorou 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 É uma louca É uma louca É uma louca Transcrição e Legendas Pedro Negri